Ó, mentalidade milionária. Agora eu vou pedir desculpas e eu vou pedir permissão a vocês pra ser duro. Vocês me dão essa permissão? Eu tô pedindo permissão, porque eu vou usar palavras mais pesadas aqui. Mas, com todo respeito, por favor, com todo carinho, tá? De quem realmente se importa com você. Você pode acreditar, pode não acreditar, não posso fazer nada. Eu sei que eu me importo contigo, porque eu me importo em construir uma humanidade mais próspera. Eu acho que esse é o papel de todos nós. Eu quero ter minha consciência tranquila quando eu sair aqui desse planeta, voltar pra mundo espiritual e falar, poxa, eu tô tentando fazer minha parte. Então, me dê essa permissão. Tem muita gente preguiçosa no mundo. Falei, pronto, hashtag, comecei logo falando. Tem muita gente que reclama demais e faz pouco. Tem muita gente que é só gogó. Tem muita gente que se posiciona e se coloca na posição da vítima, se coloca no guarda-chuva da vítima e fica esperando que pare de chover. Ei, criatura, acorda, acorda, acorda. Você quer entrar no jogo da renda? Pare de usar o guarda-chuva da vítima. A mentalidade milionária é o primeiro ponto. Se você não construir isso, você não vai sair do lugar. Tô levisando. Você pode assistir 500 vídeos de YouTube, você pode assistir 500 cursos, você pode fazer o que você quiser. Enquanto você tiver a mentalidade, entendeu, de culpa pra ganhar dinheiro. A mentalidade de menos-valia, eu não dou conta, eu não consigo. A mentalidade de, ai, eu tô velho, eu tô jovem, isso não é pra mim. A mentalidade do tal do edifício. Ai, mas isso é difícil, isso é complicado. Eu não gosto dessas coisas. A mentalidade do vai demorar. Ai, mas isso vai demorar muito. Você não vai sair do lugar. Simples assim. Gente, todo mundo que vai chegar em algum lugar tem que começar de algo. Cara, você tem que começar de onde você está. Você tá entendendo? É como você falar, não, não vou ter filho não, porque, pô, ter filho é complicado. Imagina, você é mulher, né? Não, não vou ter filho não, porque você vai engravidar e a barriga vai aumentar. E aí eu vou ficar daquele jeito. Então vai acabar a humanidade. É o cara falar, não, não vou ter filho não. Porque isso vai dar despesa, tem que, não é, fralda e aquele rolo de gravidez. E tem que fazer exame. Então pronto, não vai ter criança. Gente, tudo na vida tem um preço. Você tem que resolver com a tua mente se você quer mudar ou não quer mudar. Eu vi muita gente durante a jornada toda, muita gente, tá? Com as mesmas desculpas, mesma desculpa que eu usava. E eu falo, cara, pra cima de mim. Você pode usar essa desculpa pra o povo ter peninha de você se o cara nasceu rico. Pra cima de mim que nasci pobre? Pra cima de mim que passei fome? Não cola. Me desculpe, mas não cola. Pra cima de mim que trabalha com projeto social e vejo gente com dificuldade financeira lutar pra poder sair da sua miséria, essa posição comigo não cola. Pode me chamar de grosseiro, pode me chamar de mal educado, pode falar o que você quiser. Não tem problema nenhum. Minha consciência está em paz. Mas enquanto você tiver com essa mentalidade pequena de palito de fósforo, cabeça de alfinete e me perdoe a honestidade, mas eu estou falando como se eu estivesse falando com o meu filho, com amor e carinho. Enquanto você não abrir tua mente, você não vai sair do lugar. Gente, tem um mundo de possibilidades aqui fora. Fala de solução. Porque é muito difícil. Aí, Ricardo, mas eu acho que isso não é pra mim. Ah, pô, então você vai ficar do jeito que você está, vai continuar com o problema porque você gosta. Sabe por quê, gente? Porque eu aprendi uma coisa. Quem tem mentalidade milionária fala assim, putz, Ricardo, que sacanagem. Ricardo, eu não sei mexer nesse trem de internet, não. Me ensina. É isso. É postura, cara. Você está entendendo? Ricardo, eu estou numa dificuldade aqui. Ricardo, eu estou tentando colocar comida na mesa pra poder meu filho e eu comer. Tá difícil pra caramba. Mas, puxa vida, me conta como é que eu posso sair disso. Você está entendendo? A mentalidade é de solução. A mentalidade é eu estou me afogando, mas me segura que eu vou. A mentalidade da vítima é eu estou me afogando. Ai, eu pobre de mim. Eu estou me afogando. Desculpa, então, você vai morrer e eu vou rezar pra sua alma com todo respeito, todo amor e todo carinho, porque não vai dar pra fazer nada. Simples assim. Simples assim. Gente, até Jesus, até o Cristo, botou limite na ajuda. Você já parou pra pensar? Até o Cristo. O que ele falou? Não jogueis pérolas aos porcos. O que isso quer dizer? Temos que acordar. Temos que acordar. Gente, acredite. A Priscila, Ricardo, fale com mais compaixão. Minha filha, se você estivesse dentro do meu coração, você ia ver que tem muito mais compaixão do que você imagina. Gente, compaixão é a gente ajudar as pessoas a enxergar o que elas não estão dando conta. É ter a coragem de falar o que muitas pessoas não querem te falar. Compaixão é a gente ver o outro se colocar no lugar do outro. Eu me coloco. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu sei que a gente tem autoestima baixa, eu sei que a gente duvida da nossa própria capacidade e eu sei que você tem muito mais capacidade que você pode. Eu sei que você tem muito mais capacidade pra você alcançar resultado. Então, olha que interessante. O que eu quero dizer pra vocês aqui? Não adianta você querer construir mentalidade financeira com medo de ser feliz, gente. Presta atenção. Não tem jeito. Não adianta você construir mentalidade financeira assim. Veja bem, deixa eu te contar uma história. Todos os projetos sociais que a gente ajuda, a gente faz sindicância. Sabe por quê? Porque tem pessoas que gostam de receber cesta base que não querem fazer nada pra melhorar. É a preguiça. Literalmente, é a mente preguiçosa. E tem aquelas famílias que a pessoa recebe a cesta básica e ela é a primeira a falar, ó, assim que eu conseguir um emprego, eu não quero mais. É impressionante. É assim mesmo. E eles falam. Eles falam, olha, consegui trabalhar. Muito obrigado. Não preciso mais. Essa pessoa nós queremos ajudar. Essa tá pronta. A outra quer ficar de vítima. Aí eu te pergunto, não é ter compaixão quando você faz a pessoa prestar atenção na postura dela? Então vocês me perdoem, por isso que eu pedi permissão. Pedi permissão. Vocês me deram permissão. Não foi? Se você tá aqui, me deu permissão. Cuidado com a posição de vítima. Cuidado, gente. Você tem que aprender a se observar, não como você está hoje, como você quer estar amanhã, daqui a dois dias, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a dez. E isso, uma pessoa que tá muito acima do peso, se ela se observar sempre acima do peso, ela nunca vai conseguir fazer a dieta dela. Concorda? Mas se ela se visualizar no peso certo, isso pode motivá-la. Se você tá muito abaixo do seu peso, e você é daquelas pessoas que tem que ganhar peso, mas você não consegue se visualizar no peso que você precisa estar, você nunca vai sair do lugar. Você concorda? Então, é a mesma coisa a questão financeira. Acredite, eu vim do zero, aliás, do zero não, do negativo. Eu convivo com um monte de pessoas que estão no negativo. Acredite, eu sei como funciona essa mentalidade do comodismo e sei a diferença daquele que está com problema, mas não é acomodado. Não é acomodado. Legal? Então, cada um faz sua autoanálise, o favor, e aquela coisa, né, gente? Incomodou, doeu, leva pra casa que é teu, começa a refletir sobre isso. Se até Jesus falou pra não jogar pérolas aos porcos, poxa, quem sou eu pra discordar da fala dele? Caminhando. Então, o que é essa mentalidade próspera? Lembra? São três pontos. Eu falei que são três, eu vou te falar de três. Eu vou te falar da primeira. A mentalidade próspera, a primeira coisa que você tem que fazer, pare de agir como vítima. Pare de agir como vítima. Isso é extremamente importante. Se a gente não parar de agir como vítima, a gente não vai sair do lugar. Assuma o controle da sua vida. Assuma o controle da sua vida. E três, proteja a sua confiança. Isso muda tudo. Absolutamente tudo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma senhora que é exatamente o exemplo correto que eu imagino aqui. Essa senhora mora numa favela, ela tem uma mãe muito idosa, essa senhora tem vários filhos, essa senhora, enfim, vive com um salário mínimo, tem dificuldades financeiras enormes. Muitas vezes, se não for pela ajuda das pessoas, passa fome. Sabe o que ela faz nas horas vagas? Ela faz curso de graça. Ela faz curso de tudo que você puder imaginar. Nunca nega trabalho. Enquanto ela luta para poder ajudar a família a se sustentar, ela faz os cursos dela de graça para aprender a fazer coisas nas horas vagas, para poder tampar o buraco financeiro. E o mais legal, ensina os filhos a pensar de maneira criativa. Qual que é o objetivo da senhora? Começar a poupar. Eu acho isso incrível. Por quê? Porque esse tipo de mentalidade vai fazer com que ela suba na vida. É isso que você tem que fazer. Não importa quanto você ganhe hoje, visualize quanto você vai poder ganhar amanhã. Gente, eu me lembro. Meu pai, a gente tipo assim, estava em casa, as contas eram como se desse três mil reais. E ele ganhava dois e duzentos. Ele ficava louco, louco, desesperado. Literalmente. Não dava para pagar nada. Atrasava uma coisa. Sabe aquela história do vender almoço para comprar janta? Encurta um cobertor, puxa outro. Ele pedia dinheiro emprestado para amigo. Se endividava em banco. E aí tinha que pegar um dinheiro em um lugar para poder pagar o outro. Imagina, para a gente menino, né? Vendo aquilo tudo, aquela tensão, aquela loucura toda. E eu sei que isso prejudicou ele, né? De várias formas. Então, olha só o perigo. E aí eu me lembro uma vez que meu pai teve a chance de ter uma promoção. Eu já contei isso aqui para vocês, tem muitos anos. Ele teve uma chance de ter uma promoção. E eu perguntei para ele, e o chefe dele falou assim, você quer ter essa promoção? Quer ganhar mais e coisa e tal? E aí meu pai falou assim, não. Eu falei, como assim? Como você não quer ganhar mais? E aí na época ele falou assim, não. Eu não quero ganhar mais, por quê? Ganhar mais não, desculpa. Eu não quero ter um cargo maior, por quê? Se eu tiver um cargo maior, que me coloque limite no dinheiro, eu não vou conseguir trabalhar mais horas, que ele era orista, né? Para aumentar o ganho, para pelo menos na época das vacas gordas, conseguir poupar alguma coisa. Então veja só, ele abre mão do ego, e aquilo me chamou muita atenção, devia ter uns 10, 11 anos, mais ou menos, para que ele pudesse trabalhar e conseguir mais dinheiro. Ele assumiu o controle do que ele deu conta da vida financeira dele. Gente, nós somos pessoas prósperas. Presta atenção nisso. Você é um ser humano abundante. Você não nasceu para ficar em Pindaíba. Ninguém nasceu para passar dificuldade financeira o tempo todo. E se você está aqui, é porque você está aqui para ouvir isso mesmo. Porque nós podemos ir além. O primeiro ponto agora é ajustar a tua cabeça. Porque se a sua cabeça não estiver ajustada, é ferro. Outro problema grave. Veja, pare de agir como vítima, assuma o controle das suas decisões e proteja a sua confiança. Aqui, ó. Pare de agir como vítima, assuma o controle das suas decisões e proteja a sua confiança. Não adianta você assistir uma aula dessa e falar assim, eu posso, né? Assim, eu dou conta, eu consigo. Aí quando chegar amanhã de manhã, você acorda sozinho e fala, eu não dou conta, é coisa nenhuma. Eu não consigo é nada, eu estou é lascada mesmo. Eu estou é ferrado mesmo, eu não vou conseguir melhorar. Esse é um dos principais problemas do porquê das pessoas não prosperarem. Elas não protegem a sua confiança. Gente, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu era muito inseguro, extremamente inseguro. Eu trabalhava com vendas. Vendas é terrível, né? Porque você não tem estabilidade nenhuma. Um dia você vende, depois você passa um mês sem vender. É uma situação muito complicada. Muito, muito, muito complicada. E eu era muito inseguro. E aí veja só como é que são as coisas, né? Eu me lembro que todas as vezes que eu saía para vender inseguro, a chance de eu fechar alguma coisa era mínima. Eu já entrava derrotado na frente do cliente. O cliente me olhava, eu vendia anúncio para jornal, emborrachado, rodo, uma porção de coisa. Eu tinha um bocado de coisa para vender. Para ver se eu ganhava, né? Comissão de um lado ou do outro. E eu entrava para poder vender, mas eu tinha tanto medo do não, que quando o não vinha eu falava, eu sabia. Tipo assim, eu sabia. Mas lógico. Hoje eu olho para trás e falo, é óbvio, minha confiança não estava protegida. Só que agora eu vou te contar uma outra coisa. Se você já cresceu financeiramente, se você já tem um patrimônio, é a lógica a mesma. Porque eu também conheço pessoas que têm um milhão de reais, dois milhões, cinco milhões, dez milhões de reais, e continuam com medo. Medo de perder, porque agora a pessoa já tem alguma coisa para perder, né? Medo de perder, medo de não saber o que fazer, e muitas vezes medo de uma série de coisas. Gente, o medo não é fácil de lidar. Não importa a posição que você esteja, insegurança é natural. Por isso você precisa proteger a sua confiança. Então presta atenção, na sua construção de renda, você tem que estar ligado a pessoas que pensem da mesma forma que você. Estou lhe falando. Porque senão você vai cair. Andando sozinho, você não vai dar conta. Estou indo muito direto a ponto. Muito difícil. Não conheço ninguém que tenha um projeto médio, de longo prazo, que resista à tentação da quantidade de notícia ruim, de parente tentando te botar para baixo, de pessoas com a mentalidade de vítima que vão cruzar o teu caminho, com um monte de desculpa pronta para te puxar para o buraco, entendeu? Vão tentar te colocar culpa religiosa, vão falar mal do dinheiro para você. Olha, tem um monte... A lista é enorme. A lista é enorme. Se a tua cabeça não estiver muito boa, você desvia. Fácil. Você fica um, dois dias no foco, fácil. Sabe aquela coisa do tipo, você disposto ou disposto a trabalhar e economizar. Você começa a economizar, mas aí você casa com a pessoa que gasta tudo. Puxa vida, aí você está indo num canto, a pessoa vai por outro. Então, assim, é necessário cuidar da sua confiança. Proteja a sua confiança. Mentalidade milionária, você tem que construir isso, não é da noite para o dia, entendeu? Isso não é da noite para o dia. Isso é um processo, é uma construção de anos. Não adianta, não se iluda. Se alguém te falar que isso vai acontecer de hoje para amanhã, é mentira, porque se fosse verdade, todo mundo já estava próximo. Não é assim, não. É um processo. É como você falar para uma criança que ela vai virar adulta em dois dias, porque ela lê um livro sobre como é ser adulto. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Você precisa compreender que existe um processo, né? Independência financeira, gente, é um processo, é uma construção. Esse é o erro de muita gente. As pessoas não enxergam lá na frente. O sujeito, ele quer resolver tudo em dez minutos. E é onde você acaba fazendo besteira, né? Investe no lugar errado, duvida da sua confiança, entra na posição de vítima e você fala, eu sabia, tá vendo? Eu não avisei. Essas coisas não dão certo. Porque você tem ansiedade e não adianta. Não é de hoje para amanhã. Não é de hoje para amanhã. Infelizmente, é um processo. Entende? Gravidez não é um processo? Não demora nove meses? É um processo. Uma árvore para crescer e dar frutos, não dei um tempo dela? Pode ser o que for. Até pé de couve demora mais de um mês, um mês a dois meses para poder dar folhinha de couve. Gente, não tem jeito. É um processo. Então, para você gerar renda, entenda que também é um processo.